Pessoal, estamos aqui no sertão nordestino, aqui é Xiquixi, aqui é a Bahia, então mostrando aqui o canal do Gaximim. Muitas vezes o pessoal fala, Raio, o rio está vazio, vazou bastante. Pessoal, é assim mesmo, depois da transposição do rio, a água aqui para nós baixou um pouco. Só que quando é tempo da enchente, aqui inuda, aqui fica tudo cheio, onde eu estou pisando aqui nesse chão, fica bastante cheio de água, tudo circulado de água. E fica fundo, quando aqui está cheio, aqui fica bastante fundo. Então, aqui para a Igreja do Mirador, tem a faixa, a Igreja do Mirador do outro lado, é mais ou menos 500 metros, ou mil metros, deve ser isso. Onde tem a lenda da serpente, que o pessoal conta a história, que uma mãe solteira jogou a criança no rio, e a criança acabou encantando, acabou se transformando em uma serpente. E diz os povos que quando naqueles tempos eram jesuítas, estavam fazendo uma celebração na Igreja do Mirador. E aí, a Igreja do Mirador aí, de Nossa Senhora Santana, no meio, vem aquela coisa enorme, no meio da multidão, estava tendo uma missa. Aí, o pessoal ficou olhando, e aquela mãe solteira, que tem jogado a criança na água e transformada em uma serpente, tem a cabeça de criança mesmo. E chegou, quando entrou dentro da Igreja, no meio do povo, a serpente passava. E aí, diz a lenda, que a serpente, depois que mamou no peito da mãe, que abandonou a criança, aí o que aconteceu? Minuto seguinte, a mãe explicou para o padre, que aquela criatura que mamou nos peitos dela, era a filha que ela tinha jogado dentro d'água, né? E aí, encantou, se transformando em uma serpente. Então, naquele tempo, não tinha esse negócio, né? As mulheres tinham medo de falar o mal delas, aí ela fazia um jeito de fazer isso. Então, ela acabou jogando as crianças dentro do rio, e a criança encantou, né? Acabou se transformando em uma serpente. Então, diz a lenda que a serpente encantou. E lá na Igreja de Nossa Senhora Santana, pessoal, tem um túnel, né? Que, primeiro, não é? Quando Chique-Chique surgiu, foi lá, no mirador, ali na igreja. E ali, Chique-Chique é muito velho, não é? A idade de Chique-Chique, quando passou a ser cidade, que começou a ficar aí com 95 anos. Mas Chique-Chique tem mais de 100 anos de emancipação. Então, foi assim que surgiu a história, né? A criança se transformou em uma serpente. Aí, passou o tempo aí, a serpente encantou. Então, também, a história aí, que nós sabemos que lá tinha um túnel, que, de primeiro, aqueles escravos, né? Que vinha escravizados de lá pra cá. Eles ficaram, ficavam no túnel, né? Os senhores ficavam com eles ali nos túneis, né? Era trazido no túnel. E, desde aquele tempo, tem os jesuítas, que acompanhavam os portugueses. Então, aonde surgiu esse povo? Começou a surgir, né? Ali no Porto Seguro, né? Que o Pedro Ávore veio ali pra Porto Seguro. E, Porto Seguro, veio pra Jacobina e Jacobina, né? Que Chique-Chique pertenceu ao município de Jacobina. Então, eles vinham pra cá, né? Encontrou essa cidade aqui com água, bastante água, né? Aí, veio pra cá e ficou ali no Mirador, né? E aí, de primeira, eles faziam aquela escultura de santo, escondia ouro, né? Para não ser assaltado, ainda era na época do revoltoso, né? E aí, eles usavam as imagens, né? Essa escultura. Então, aqui estamos no canal do Gaxinim. Ainda existe esse porão lá, né? Lá é de madeira. Já fica ali atrás do altar, né? Uma vez eu estive lá, mas a madeira não tá muito firme. A gente não sabe o que tem lá embaixo, né? Mas só sabe que as águas, quando invadiu a Igreja do Mirador, quando o rio tambordou, encheu o túnel, né, pessoal? E aí, a gente não sabe o que tem lá, né? Segundo, teve uns pessoal que desceram lá, mas ficaram assustados e logo, logo, né? Não quis mais saber o que tinha lá. Lá poderia ter arma ou armadilha ou qualquer coisa, né, pessoal? Ou ouro. Ninguém sabe o que tinha lá embaixo. Quando veio a enchente, que a enchente cobriu ali, aí, 79, outras enchentes, né? E aí, o túnel encheu de água e ninguém pôde descer mais lá. Então, a Igreja Nossa Senhora Santana tem muito mistério. Uma hora eu vou fazer uma reportagem lá. Estou fazendo essa reportagem pro meu canal de outubro, né? Mostrando aqui esse canal, é o canal do Gaxininho, chamado canal do Gaxininho aqui. Mas aqui é o porto, é... Porto da Ponta da Ilha, né, como diz ele. Mas aqui fica, na banca ali, fica a divisa da Ponta da Ilha, já corta a Ponta da Ilha, né? Aqui também poderia ser o Porto das Pedrinhas, né? O Porto das Pedrinhas. Aqui, estamos aqui do lado das pedrinhas da banca, a banca dessa pedrinha de lá fica, né? É cortado, né? Aqui, aí... Aí, a parte de lá e a parte de cá. Então, aquela outra parte de lá, ali, a gente pode chamar Porto da Ponta da Ilha. Mas aqui também poderia ser Porto das Pedrinhas, né? Mas aí colocaram o canal do Gaxininho, porque fica interligado, né? Aqui, no sentido das bancas, né? Tudo cortado, porque quando passa a banca ali, é o limite, né? De cada bairro. Então, aqui estamos no lado das pedrinhas, entre as pedrinhas e a Ponta da Ilha, mostrando essa parte ali, porque toda vez que eu faço a filmagem, só mostra do Porto da... da Ponta da Ilha, daquele onde tem a mineradora. Então, você pode observar, né? O rio aí, mas é misterioso esse rio, né? Ele pode estar raso, como for, mas não tem jeito, né, pessoal? Pra acontecer acidente, afogamento. A gente tem que ter cuidado com bebida, com a pressão, com a vida, na água. Quando você sair, trazer uma pessoa a mais pra vir com você. Não vir sozinho. Porque aqui, pode estar vazio, mas tem seus encantos, né? Esse rio aqui, ele... Uma hora, ele está... Ele está estreito, mas quando você chega, fica dentro dele, ele enlarguece, né? É um mistério, né? Ali tem um ponto ali... Próximo à igreja do Mirador. O rio está dessa lagurinha aí. Mas quando você pega o barco pra atravessar, é naquela outra parte lá, encantada. Outra parte ali do Mirador. Tem aquela árvore logo lá atrás, encantado. Lá pode estar como for. E a parte mais funda que tem lá. É ali, da igreja pra cá. É a parte mais funda, né? Então, estamos aqui... Chegamos perto da bomba, né? Da bomba que faz tratamento de água. A gente aqui tem que ter um certo cuidado na hora de passar, né? Aqui mostrando. Aqui tem aquele subo de energia também. A gente tem que ter cuidado pra não pisar, né? Que tem um perigo. E aqui é onde a captação de bomba, né? Da água da bomba que faz que a água chegue no chique-chique, né? Que chega lá na sua torneira aqui, ó. A captação da bomba. E aqui a gente tem que ter um certo cuidado, entendeu? Tô fazendo essa gravação aqui para meu canal de YouTube. Vou ficar fora do Facebook um tempo. Fora das redes sociais. Mas eu vim fazer essa reportagem aqui. Mostrar o sertão nosso destino, Rio São Francisco. Espero que vocês gostem dessa reportagem minha. Passando todas as histórias da nossa cidade. Aqui estamos no porto da ponta da ilha agora, né? Chegamos no porto oficial da ponta da ilha. Aqui tem alguma barquinha aqui que não deu jeito, né, pessoal? Acabou ficando aqui, mano. Quando a barca, a madeira aprudece demais, aí a gente, aí os canoeiros, os carpinteiros não podem fazer nada, né? Ali é a luz do sol, né? A luz do sol ali tá parada. Ali na beira d'água. Então aqui eu vou fazer algum arrudejo, né? Algum arrudejo aqui. Mostrando aí os meninos ali reformando a canoa, né? Aqui fazendo essa gravação pro meu canal do YouTube, né? Ali tá a Nova Letícia. E aqui é Chique Chique, né? Aqui é o canal do Gaxinim chamado. Ali os rapazes reformando as canoas. Logo, logo eu estarei voltando pra redes sociais, né? Mostrando aqui pro canal do YouTube Rafael Meira de Oliveira. Aqui eu estou mostrando pra minha página, pra meu canal. E logo, logo eu estarei retornando normalmente pra redes sociais. Aqui, essa barca aqui, ela destruiu por ela mesma, né, pessoal? É igual... É gente. Quando chega a hora da gente, a gente se acaba, né? A mesma coisa é as canoas, é os carros. Quando não serve mais, quando não presta mais, então chega a esse estado, né? Os carpinteiros aqui não podem fazer nada. Era uma canoa muito antiga, né? Aqui tá o nome Lucieno, o nome da canoa, né? Aqui ela não... Aqui o carpinteiro não pôde dar mais jeito nela, né? Então ela... Ela vai ser recolhida daqui a uns tempos, né? Espero que eles tirem, retirem essas canoas daí pra não cair dentro do rio, né, pessoal? Colocar num... Em algum local, né? Pra que... Essas tábuas não entram... Cair na beira do rio, porque aí fica ruim pro pescador, né, pescar. Aí fica enganchando a rede, rasgando... Ninguém sabe a história do Titanic, né? Muitos queriam ver o Titanic no fundo d'água. Não foi possível, né? Ver o Titanic no fundo d'água. Viu o Titanic fora d'água, né? Mas tentaram ver o Titanic no fundo d'água, ninguém pôde ver mais o Titanic. Quem foi, ficou lá mais o Titanic, né? É a pressão de água, pessoal. A pressão de água... Você vê que quando você faz um tanque de água, se você não fazer uma piscina com muito reforço, né? Com muito reforço, a água quebra a força da água. Então, imagina só. No fundo d'água, a água... A pressão da água é grande, né, pessoal? E a gente gosta de fazer aventura, descobrir o que tem no fundo d'água, né? E a gente pode ver... Peixe aqui tem de muito, né? Os rapazes pescando, pegando os peixes, jogando as tarrafas. E aqui mostrando os barquinhos, né? Mostrando o barquinho aqui. Eu espero que vocês gostaram, né? Gostaram dessas publicações nossas. E, desde já, a gente agradece a todos vocês, né? Aqui, fazendo essa gravação para o canal do YouTube, né? Para o canal do YouTube aqui. Eu agradeço a todos vocês que curtiram as minhas publicações. Logo, logo, estarei retornando nas redes sociais, né? E mostrando nosso rio. Mostrando o rio São Francisco, né? O canal do Gaxininho. O pessoal diz assim... Ah, Raí, aqui não é rio São Francisco. Por que não é rio São Francisco, pessoal? Ou a bocana lá aberta, a água interliga o rio São Francisco. Como que fala que é lago? Lago por quê, pessoal? Porque o pessoal de lá das outras lindas diz aqui... Não, Chico, aí é um lago. É, aí, poeira é um lago. Não tem nada de rio São Francisco. E essa água vem de onde, pessoal? Me fala de agluminador, não é. Então, aqui é um braço do rio São Francisco. E, desde já, agradeço a todos vocês que curtiu as minhas publicações. É, como que a pessoa pode dizer que aqui é um lago... Sendo que essa água aqui vem de lá do Rio Grande, do Rio São Francisco. Aqui não tem minador, aqui não tem oio d'água. Então, aqui, essa água aí, pessoal... Essa água aí é do Rio São Francisco. Aí é do Rio São Francisco. Aqui tem a mineradora, não é? A mineradora Azevedo. E aqui, mostrando... Essa linda imagem, né? Fazendo essa reportagem. Rafael Raio Trovão. Diretamente, Chico e Chico da Bahia. Mostrando... O canal do Gaxinim. O Rio São Francisco. Estamos aqui no Sertão Nordestino. Vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, né? Florianópolis. Ceará na Fortaleza. São Luís do Maranhão. Pernambuco. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Minas Gerais. Vocês que estão... No Triângulo Mineiro. Curtindo... A essas publicações. Vocês que estão em outras cidades aí, vizinha. Em Iresê. Chique-chique. Morro do Chapéu. Formada do Rio Preto. É... Alagoinha. Bahia. Camarçalice. Mons Filho. Ilhéus. Poços Seguros. Jacobina. Né? Vocês de Vazia Nova. Vocês que estão em Ibititá. É... Na cidade da Pinha, né? Presidente Dutra. É... São Desideres. Riachão das Neves. Né? É... Cento Cé. Vocês que estão em Gentil do Ouro. Ipupiara. Oliveira de Bredinho. Buritirama. É... Ibotirama. Buritirama. É... Barreira. Luiz Eduardo. Santa Maria da Vitória. Vitória da Conquista. Né? Vocês que estão em Barra do Rio Grande. Mopará. Aonde quer que vocês estejam, né? Curtindo as minhas publicações. Mostrando aqui o canal Gaxininho. O Rio São Francisco. Sertão. Nós ensinamos. Rafael Raio. Mostrando pra vocês o que chique-chique tem de bom e de melhor. Então, aqui é a cidade de um povo trabalhador. Que usa o chapéuzinho de baia, né? É... O pessoal que também é vaqueiro, né? É... Aqueles pessoal que gosta da vaquejada. Aquele abraço. Tudo de bom pra vocês. E aqui é Rafael Raio. Agora, vocês em Itaguaçu da Bahia. Vocês em Central. Vocês em Jussara. São Gabriel, né? Vocês que estão em Muquen, São Francisco. Né? Vocês que estão em Guarulha. Onde quer que vocês estejam, né? Pessoal, mostrando esse rio. É... O canal do Gaxininho. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações diretamente da Bahia. Chique-chique da Bahia. Sertão Nordestino. É... Aqui mostrando essa linda paisagem. O que a gente tem de bom aqui. O Rio São Francisco. E aqui é Rafael Raio Trovão. Aquele abraço. Valeu vida, né? Valeu vida. Aquele abraço. Tudo de bom pra vocês.